Amados irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta neste canal. É momento de falar com Deus, é momento de nossa corrente de oração. O nosso Deus é o Deus que nos guarda e nos protege. Eu abro esta oração lendo o Provérbios 16. Diz assim, Devem estar nas mãos de Deus. Deus é quem vai dizer para nós se este plano é bom ou não. Se é da tua vontade ou não. Se tem a tua aprovação ou não. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós sentimos no coração vontade de fazer muitas coisas. Tem pessoas que destroem a família. Destroem o lar. Por quê? Porque tomam decisões do próprio coração e acabam jogando fora anos de casamento. Acabam desperdiçando anos de união. União estável por uma paixão, por uma aventura e colocam no fim de uma relação de muitos anos. Porque assim era o coração. Mas se não for da vontade de Deus, tudo isso acaba. Tudo isso tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Porque não tem Deus nesta união. Não tem Deus neste projeto. Então já tem data para começar e já tem data para terminar. Não vá pelo seu coração. Os planos do coração são enganosos. Do Senhor vem a resposta da língua. Abra a tua boca e fale com Deus. Deus, eu quero que o Senhor mostre para mim o que é que eu tenho que fazer. Se você tem problemas no teu casamento, diga sim para Deus. Deus, salva o meu casamento, restitui o meu casamento. Se eu estou errando, Senhor me corrija. Se o meu esposo ou a minha esposa está errando, corrija. Toque nos nossos corações. Oh Deus, faça com que a gente, Senhor, se entenda. Que eu possa olhar nos olhos dele, nos olhos dela. Clamar o teu nome, Senhor. Que o Senhor faça morada na minha casa. Que o meu quarto seja transformado num quarto de guerra. Lute, irmão e irmã. Lute pela família. Lute pelo casamento. Lute pelo marido. Lute pela esposa. Não deixe que o inimigo entre na tua casa pela porta da frente. Não deixe a porta da tua casa escancarada, aberta. Não faça isso. Feche a porta da tua casa. Passe o sangue de Jesus sobre essa porta. E diga, aqui é morada de Deus. A minha família é morada de Deus. A minha família pertence a Deus. Tenha certeza que o teu casamento, a tua família, será restituída em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal. Nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade, se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição. Só podemos dizer o nosso muito obrigado. Irmãos e irmãs, lembre-se, a resposta vem do Senhor. Coloque o Senhor na tua boca, na tua língua. Clame ao Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor. Glórias a Deus. Amém. Legenda Adriana Zanotto